Fala pessoal, muito bom dia, um grande abraço! Agora são praticamente 10 horas da manhã, bora ali no dentista. Vocês acreditam que ontem eu perdi meu agendamento com o dentista? Cara, é tão difícil conseguir hora com o dentista devido a... não vai fechar o vidro também? Devido a essas festas e final de ano aí que o pessoal pegou folga e férias, enfim, acumulou tudo. Aí eu consegui um horário ontem pra uma hora da tarde, que era às 13 e eu achei que era às 3, tá bom? Foi um erro de pronúncia que eu entendi, um erro não, né? Uma pronúncia que eu entendi errado, entendeu? E aí simplesmente era 2 e meia e eu liguei lá pra confirmar o agendamento ali, se era pras 3 ou 3 e meia, né? Aí ele disse, não Sheila, o teu agendamento era pras 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde e eu perdi o agendamento. Mas vai fazer o que, né menino? Vai fazer o que, né? Então, como ele me encaixou agora ali às 10, que era pra mim ali, ali pelas 10, 10 e pouco, ele vai me encaixar entre um agendamento e outro, né? Passar ali na casa velha, pegar o Vitor, que o Vitor vai comigo ali pra ajudar a atender o B lá no dentista, que não tem como fazer as coisas direito com a criança, né? Porque ele precisa de atenção e cuidados, né? Ele não para, queridinho. Olha aí, ó, gente. Estamos esperando o Vitor, né? Que é um dos gêmeos, vir pra me ajudar com ele. E vamos lá fazer as coisas e utilizar, né? É, hoje em dia tem bastante coisa. Eu cheguei marcando um papel. Olha a organização da pessoa cabeça, ó. Marquei aqui num papelzinho as coisas que eu tenho que fazer. Tem que ir em banco, tem que ir em correio. Nossa Senhora, tem que fazer uns papéis, imprimir uns papéis. Tá doido. Gente, é... Eu tô em casa aqui nesses dias devido ao acidente que ocorreu comigo, né? Ontem falei lá com o pessoal da Scania. É... Vai mais uns dias ainda o caminhão, né? Mais uns dias. Muita papelada, muita burocracia, né? Mas assim, aparentemente foi pouca coisa que aconteceu, graças a Deus, né? Então é só. Fizeram o orçamento, passaram pro seguro, aquela coisarada tudo lá, tudo certinho, né? Agora é pra começar a arrumar, né? Daí demora... Vai uns diazinhos ainda, né? Pra finalizar, né? Tá louco. Mas vamos lá. Eu pedi pra patrão essa semana ainda, que é essa semana aqui, até sexta-feira eu tenho compromisso ainda, né? É... Sexta-feira eu volto ao passo fundo. Finalizo lá o médico e os exames que chegam dos rins. E aí... Tudo certo, tô liberado, vou orixinho, deixo bem, aí sim já tô disponível pra trabalhar, né? A empresa sempre tem caminhão sobrando, então... Isso é o de menos, né? A gente vai quebrando o galho ali até... Chegar o... Ai... Ai, esse ano aí, se Deus quiser, vai ser um ano muito bom. Os planos da empresa também são bons, então Deus vai abençoar. Gente, ó... Se tá sem carga, não esquece, na descrição do vídeo, o linkzinho do aplicativo de cargas da Sondra Cargo, tá? Não importa onde você esteja, enfim... É pelo celular mesmo ali, é muito rápido, muito prático. E é 0800, ó... Se não tem essa de pagar agenciamento, esse tipo de coisa, não. Carga da Sondra Cargo vai direto pro transportador, não esquece, tá? Sejam bem-vindos às transportadoras pro nosso aplicativo, trazer suas cargas, né? Que quanto mais carga tivermos, mais motoristas teremos no nosso grupo aqui da Sondra Cargo, né, pessoal? Tu pode deixar tua sugestão, tua dica ali, lá nos comentários. E se quiser dizer lá, eu vim pela Sheila Bela Verde, também, ó... Fico muito contentona, tá bom, pessoal? Um beijo, gente! Com Deus os anjos, tamo junto! Tchau, tchau!